Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês, ou com o primeiro conteúdo, se você nunca assistiu nada meu. Galera, quero falar com vocês hoje o porquê que começar um negócio usando um lançamento digital, depois eu explico um pouquinho melhor o que é, é o melhor negócio. Gente, seguinte, quando você começa um negócio, o primeiro problema que você tem é de entrega. Você abre o teu negócio, hoje vai um cliente, dez clientes, vinte clientes, trinta clientes. Só que não vai uma massa suficiente pra gerar um conhecimento que melhora o teu produto. Pode parecer estranho, mas não é, eu garanto pra ti. Seguinte, tu foi lá e abriu tua padaria. Cara, abriu tua padaria, hoje vai cinco clientes, amanhã vai dez, cinquenta, cem, mil. Só que tu demorou dois, três meses pra chegar no auge da tua padaria, pra que tu pudesse falar o seguinte, olha galera, dos mil pãezinhos integrais que nós vendemos, nós descobrimos A, B e C. Dos brioche, a gente descobriu que A, B e C. Do cupcake, nós descobrimos que temos que fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque o cliente, ele comenta, nossa, eu tô voltando aqui, mas semana passada eu comprei um cupcake, ele tava meio seco. Daí tu, ô, obrigado, peraí que eu vou matar. E tu vai melhorando o teu produto. Gente, uma empresa é isso, uma empresa é viva. É que nem um ser humano, entendeu? Talvez dos dez aos onze eu engordei, nos doze eu vi que eu tava gordo, emagreci, daí eu ganhei músculo, daí eu perdi. É a vida, né? A vida, ela é contínua. Só que é o seguinte, quando você cria um lançamento de marketing digital, na verdade ele é conhecido como fórmula de lançamento, que é uma fórmula que o Érico Rocha trouxe pro Brasil, que veio do Jeff Walker, começou no Brasil mais ou menos em 2013, eu participei da primeira turma. É um modelo que você cria isso e resolve todos esses problemas que nós falamos em um mês. Um mês o teu negócio tá faturando alto, pagando as despesas, o investimento e o negócio dá certo. Como que isso funciona, tá? São três etapas. O pré-lançamento, que é o barulho que você faz pra avisar que algo vai acontecer. No exemplo da padaria, você poderia começar a criar suas contas de redes sociais, criar um movimento, perguntando o que a galera quer ver, o que a galera tem dúvida, o que a galera mais come, qual seria um brinde bacana, tu vai criando um movimento, entendeu? Depois tem, ok, data marcada, daqui a 15 dias vai abrir a padaria tal. Nesse período você vai recolhendo essa galera e conversando com eles pra saber o que eles valorizam. Imagina que você tá lá montando a tua padaria. Aí tu diz, galera, o que vocês preferem? Vocês preferem ganhar um cafezinho ou ganhar um docinho? Aí vão dizer, ah, cafezinho, docinho, cafezinho, docinho, aí tu vai dizer, beleza, vou usar o docinho de manhã e o cafezinho de noite. Sei lá, tá? Então esse processo, ele acontece em grande escala e você consegue, quando abrir a tua padaria, pá, no dia X, ter a casa lotada. Agora não pode ser muito lotada por causa do Covid, mas você vai ter uma galerinha lá te esperando pra comprar de ti. Tu consegue gerar uma receita gigantesca e tu consegue até mesmo aumentar o teu preço porque o número de pessoas procurando é maior. E, gente, tô falando isso porque eu já fiz isso, ó, várias e várias e várias vezes. Sempre que eu abri os negócios eu não tinha dinheiro. Essa era a verdade. Eu tinha um cartãozinho muitas vezes emprestado. E eu pensava, bom, eu tenho que abrir esse negócio já pagando as contas. Então eu abri uma escola de dança com o evento. Quando eu vendia as franquias escola de dança, eu sempre usava o fórmula do lançamento. A gente abriu uma escola de barbeiro com o evento. A gente abriu uma barbearia com o evento. Tudo que eu fiz eu sempre criei esse evento. E aí esse evento me dava gasolina pra rodar o restante do mês, tá? E agora, né, recentemente eu tô, ainda estou participando, finalizando, na verdade hoje já tá finalizado, só vou fazer um balanço desse negócio, de um lançamento multimilionário de um expert do mercado, tá? Então o que é interessante a gente entender? O fórmula de lançamento ou lançamento de marketing digital é você criar uma energia de marketing no negócio que vai sair todas as respostas em relação a desejo. Lembra que marketing é desejo, né? Então as pessoas vão falar, cara, mas me diz uma coisa, essa camiseta aí que tu vai vender, ela tem no tamanho X? E se eu comprar três tu me dá desconto? E tu entrega no Paraná? E tu entrega fora do Brasil? E tudo isso tu usa depois na tua carta de venda, no treinamento dos teus vendedores, pra que eles possam vender. Então aquela pergunta que vai vir um mês depois de você vende pra fora do Brasil, tu coloca ela na capa, na vitrina do teu negócio. E sim, nós entregamos para todo o Brasil. Então o que o marketing digital faz pelo teu negócio é gerar um desejo usando o online. O que o lançamento de marketing digital faz pelo teu negócio é criar uma demanda de pessoas procurando aquele produto onde você enche de gatilhos mentais que façam que mais pessoas comprem. O que são esses gatilhos? É o bônus de primeiro inscrito, é mais ou menos como tu comprar um terreno, quer dizer, um apartamento na planta. Tu vai lá, olha, o cara te promete, tu paga 100 mil a menos. Aí depois que tá pronto, se tu quiser, tu só vende o teu apartamento, tu já ganhou 100 mil reais. Mas sabe por quê? Porque tu pagou o preço do risco. Mas que seja pequeno, teve um risco ali. Se a empresa quebrasse, tu talvez perdesse teu dinheiro, eu iria te incomodar. Então tu enche de gatilhos mentais. Olha, são só 100 pãezinhos. Galera, estamos no número 80, tem só mais 20, quem é que vai querer? É só neste sábado, é só neste domingo, é só neste dia. Geralmente é um período, tá? Dois, três dias que a gente faz isso aí. Mas o que é importante é você avisar, galera, vamos abrir, eu vou mudar de padaria, senão você acha que vai dar certo só para a padaria. Vamos abrir uma escola de curso de inglês aqui na cidade, aqui na região. Fiquem ligados. E a galera vai comentando, não, eu vou esperar porque está abrindo uma escola legal, eu vi que os caras vão fazer isso e eu vou fazer aquilo. Depois diz, galera, a data está marcada, vai ser dia 30 de junho. E quem quiser receber uma promoção especial, um combo, sei lá o quê, participar de uma aula gratuita, aí você desenvolve com o teu lançador, vai se inscrever aqui para receber esse acesso. E aí você faz no dia essa aula e lá você faz um pitch de vendas onde você vende para essa galera que estava esperando para comprar de ti. Gente, o mais importante é isso. Eu acho que esse é o gatilho principal. É preparar a pessoa para receber a abordagem. É mais ou menos como um relacionamento. Eu posso pegar agora, 7h26, enquanto eu espero a mulher que limpa, vindo para casa, e ligar para alguém e dizer, ô, fulanei, vamos sair? Você vai dizer o quê? Como assim sair? 7h26? Isso, estou passando aí. Talvez o cara diga, não, está louco, meu irmão? Não viaja, vou trabalhar de casa hoje. Mas, se hoje eu falar, cara, é o seguinte, toda sexta-feira eu quero trabalhar fora. Quem é que está comigo? Aí duas pessoas vão dizer, cara, nós estamos. Beleza, então semana que vem, onde é que a gente pode ir? Vamos no café tal? Show, vamos lá. Aí sexta, na quinta-feira de noite eu aviso. Galera, então amanhã, 7h da manhã, eu ligo para vocês e a gente vai para o café. Fechou? O cara está preparado para dizer sim. Então, o que um lançamento faz de mais interessante é que ele prepara a pessoa para dizer sim. E como tu cria todos esses gatilhos mentais, a pessoa está preparando um preço muito alto. Ela está preparando, não, esperando. E aí você vai e diz, olha, mas só hoje por esse preço aqui. Galera, 99Tax, iFood, Rappi, todas essas empresas fazem a mesma coisa. Só que a gente não nota. Todas fazem. E é isso que você tem que entender, tá? Pensa nisso. Se tu achou interessante sobre o lançamento, continua acompanhando aí no canal. Para quem não está ainda, eu criei o Instagram Sociedade dos Lançamentos. Vocês vão ver aí uma forma de sequita na minha bio. Se você já está nesse Instagram, segue acompanhando que vai ter conteúdo top aí para ajudar vocês. Eu estou há muito tempo nesse mercado e está na hora de dividir esse conteúdo com vocês. Porque, como eu disse, é a única forma que eu conheço de você começar um negócio tendo lucro e considerando esse momento pós-Covid, que nem é tão pós ainda, é a única forma de você começar um negócio com caixa para durar se algo der errado. Essa é a minha dica de quem está 18 anos no marketing digital e pelo menos 8 anos participando, acompanhando esse mercado de lançamentos. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Se você quiser falar comigo, já sabe. Vai no direct, vai onde você quiser, vai falar comigo. Tá bom? Valeu!